Os exercícios regulares oferecem inúmeros benefícios. Ele estimula o sistema imunológico, melhora a saúde óssea e reduz os riscos à saúde, como problemas cardíacos, diabetes e muitas outras doenças fatais. A maioria de nós dá desculpas brilhantes para não se exercitar regularmente. Estar muito ocupado é a desculpa mais comum que se dá. Mas, com um planejamento adequado, você pode reservar algum tempo de sua agenda agitada para seu futuro bem-estar. Não há dúvida de que o exercício regular é o melhor caminho para uma vida saudável. Pode parecer um pouco confuso no início começar o exercício sem um instrutor. Comece com uma curta sessão de exercícios fáceis de fazer. Aqui estão 10 exercícios fáceis para iniciantes. Que todo homem pode fazer em casa. 1. Jumping Jacks Este exercício visa todo o corpo. Os saltos são os melhores exercícios cardiovasculares. Existem vários benefícios em incluí-lo em seu programa de exercícios diários. Torna o seu coração mais forte, constrói músculos mais fortes, ajuda na perda de peso, constrói ossos mais fortes, e eleva o seu humor instantaneamente, e ajuda a aliviar o estresse. Isso torna mais forte e flexível, melhorando sua estabilidade e resistência. 2. Prancha É o melhor exercício para abdominais duros como uma rocha. Um exercício simples para iniciantes para um abdômen mais forte e para fortalecer seus ombros, braços e costas. Isso pode ser feito em muitas variações. 3. Cross Crunches É um exercício mais eficaz e fácil para os músculos abdominais e oblíquos. Ele fortalece o núcleo e fortalece os músculos abdominais. 4. Prancha lateral Ele fortalece oblíquos e ajuda a construir abdominais mais fortes. 5. Agachamento Ajuda você a ficar em melhor forma quando incluído no plano de treino diário. Fortalece os músculos da parte inferior do corpo para os homens. Isso pode ser feito em muitas variações. 6. Afundo Um excelente treino que ajuda a fortalecer a parte inferior do corpo e a mobilidade dos quadris. 7. Flexões Basicamente, as flexões são exercícios eficazes para fortalecer os músculos do peito e do braço. 8. Twist Russo É um treino eficaz para todo o abdômen. Melhora o equilíbrio corporal e ajuda a manter a forma. 9. Joelhos elevados Ajuda a trabalhar a parte interna das coxas e a parte externa dos quadris. É também um bom exercício para queimar a gordura da barriga. 10. Dead Box Um ótimo exercício para a parede abdominal que melhora a flexibilidade e o equilíbrio do corpo, além de fortalecer os músculos. Dica profissional Antes de iniciar, não se esqueça de aquecer por pelo menos 5 minutos. É importante aquecer adequadamente antes do exercício para evitar lesões. 10. Lembre-se de que saúde é riqueza. 11. Nunca é tarde para começar. 12. Faça um plano de exercícios. 12. Esteja determinado. 13. Tire um tempo do seu dia agitado e comece estes exercícios simples em casa. 14. Alimente-se de forma saudável. 15. Elimine algumas calorias. 16. Fique feliz e saudável. 16. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.